Classe Imóveis, mais uma vez, diretamente da Social Imóvel, a maior imobiliária desse estado. Vou dizer um negócio para você. Na hora de você realizar o maior sonho da sua vida, que é a aquisição de casa própria, procure uma imobiliária credenciada pelo Cresce. Procure um corretor de imóvel credenciado pelo Cresce, porque você não pode botar na mão de qualquer um o maior sonho de sua família. Não é isso, Roberto? É, isso é muito importante, principalmente essa questão também de você verificar, é quem está lhe atendendo, né? Pergunte o seu Cresce, pegue seu número e verifique junto ao conselho se realmente ele está registrado e se está tudo ok. Isso é super importante e ninguém vê esse detalhe. Por quê? Se você bota na mão do espertalhão aí, o cara assume com o seu dinheiro, você vai reclamar onde? É isso que nós estamos falando, tá bom? E depois vão dizer que é corretor, né? Não, é corretor. A corretora é quem tem, cresce. Exatamente. Tá bom? Robertão, vamos lá para a primeira do dia. A primeira do dia, Marcão, é um sobrado no condomínio Jardim Vitória. Jardim Vitória fica ali na Rio de Janeiro, na Rio de Janeiro não, fica atrás da Rio de Janeiro, próximo do DB. É, próximo ao supermercado DB. Como é que é composto esse sobrado? Esse sobrado, ele tem um excelente acabamento. Ele é composto por dois quartos, sendo uma suíte com close, banheiro social, tem lavabo, sala, cozinha com armário planejado, área de serviço, garagem, área de lazer com piscina e churrasqueira e tem garagem para dois carros e tem segurança 24 horas também no condomínio. Então, atrás, atrás do DB tem vários condomínios de sobrados, vários condomínios. Tem uns, inclusive, muito bem feitinho, muito bonito, o acabamento é muito bonitinho ali e são poucos, não é muito não, né, Roberto? São poucos, exatamente. São poucos, tá? É no máximo uma rua que desce e outra que sobe. É muito bonitinho. Roberto, você tem o valor desse sobrado? Temos, 350 mil reais um sobrado. 350 mil reais um sobrado, tá bom? Contendo dois quartos, sendo uma suíte. Na parte de baixo, sala para dois ambientes, cozinha, garagem para dois carros, segurança 24 horas, condomínio fechado, tá muito bom. Roberto, nós temos dois produtos aí que hoje tá fazendo grandes promoções na nossa cidade. Exatamente. E você, ligando aqui para Social Imóveis, você vai ter aí descontos especiais nesses dois empreendimentos. Quais são eles? O primeiro seria o Alphaville, o Alphaville nacional que fica ali na BR-116, um pouco antes do bairro novo. Então lá é um loteamento, são terrenos a partir de 400 metros quadrados e o Alphaville está fazendo agora esse mês 40 anos e está fazendo promoções especiais. E para você saber dessas promoções, ligue para cá, para Social Imóveis. Parece que estão dando um presente lá para quem compra um terreno agora. Exatamente. Eles estão fazendo uma promoção para quem comprar o terreno, eles estão dando aquela escuta. Vamos lá. E qual que é o segundo produto que está em grande promoção? Segundo produto que está em grande promoção é o Reserva do Bosque. Você também ligando essa semana para Social Imóveis, descontos especiais para você. Reserva do Bosque, fica ali na Lauro Sodé, tá bom? Um dos, com certeza o apartamento alto padrão da nossa capital. Exatamente. Lá nós temos apartamentos de 3 quartos com 2 suítes, temos apartamentos com 4 quartos também com 3 suítes. Então, ali, você tem assim para escolher apartamentos que vão de 105 metros até 148 metros e com descontos especiais chegando até 35%. Não esqueça, Social Imóveis também, que está aí fazendo parceria com o Reserva do Bosque e dando essa excelente notícia aí para vocês. Telefone. Telefone direto aqui, 2181-4400. Quem atende é a Cintia, a simpatia de pessoa. E o seu telefone, Roberto? Meu telefone, 9230-0503. Como é que é o nome desse corretor aqui? Esse daí é o nosso grande amigo André. Andrezinho Sangibão e o Gandão lá. Grandão é o Rômulo. Rômulo Sangibão. Aqui está o Matias, está o Fabrício. Ô, Matias não, Messias. Messias, Matias, tudo aposta, tá bom? O filho do Roberto ali. O nosso grande filho ali, Leandro. E a corretora? Leide. E a Leide. E temos o gerente também do bairro novo aqui, nosso amigo Fabrício. Fabrício levou a esposa para passar em Buenos Aires, não é mole? Vai ser corretor, vai ganhar dinheiro. Ganha bem, graças a Deus. Gente, esse foi o Clássimo Imóveis diretamente aqui da Social Imóveis, a maior imobiliária desse estado. Grande abraço. Fui. 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 Fui.